Estamos de volta com Felipe Braga Torres, vereador de Curitiba do PSD, candidato à reeleição. Falou bastante de Lava Jato, de reforma eleitoral, vamos falar um pouco aqui de Curitiba. Você desenvolveu vários projetos durante o seu mandato, você estava comentando aqui esse teste do cariótico. Uma lei. É uma lei, né? Foi sancionada já. Como que... Então, antes eu queria falar para o telespectador, para o ouvinte, existe uma dificuldade muito grande, e uma pressão muito grande daquele político, seja ele deputado, vereador, seja quem for, deputado federal, deputado estadual, uma pressão do seu eleitor. Qual que é a lei que você fez? Se você virar vereador amanhã, você vai ter que ir atrás de alguma lei, de alguma forma. E isso não é fácil, porque quase todas as leis já existem. Uma boa parte das leis não cabe ao vereador fazendo, porque gera despesa. A gente não pode gerar despesa. A lei de responsabilidade fiscal exige que seja do executivo, e tem que vir de onde vem o dinheiro. Então, tem toda uma formatação que engessa muito aquele legislador, por mais que tenha a melhor boa vontade, de fazer o projeto de lei, aprová-la, e depois também, sancionado pelo prefeito, fazer com que sirva para alguma coisa. Porque às vezes tem leis que são inócuas, e daí surge dentro da Câmara, primeiro, a questão do nome de rua. A obrigatoriedade de passar pela Câmara. É obrigatório. Faz parte da regra, porque senão tem que ter um regramento, então é o nome de rua. Surge, e agora, há algum tempo atrás, está limitado o número, que eu acho que isso foi importante, limitar por mandato. Mas a lei mesmo, a lei que serve para todos, e abrangente, ela é difícil. Nós conseguimos, nesses 10, 12 anos, elaborar algumas leis interessantes. A primeira lei que eu acho que deu impacto na cidade, que a gente tratou disso por três anos, e depois veio uma lei federal, que absorveu uma parte da lei municipal, mas a lei municipal está valendo, ela é mais definida para a cidade de Curitiba, é a regulamentação do motoboy, que seria a lei do motofrete. Todo mundo fala motoboy, mas a profissão é motofrete. E não tinha nenhuma regulamentação, a prefeitura não sabia quantos eram, não sabia como fazer. Aí nós pegamos pessoas capacitadas e fizemos a lei 11.731 de 2012, a lei do motofrete. Ela tornou uma profissão regulamentada pela prefeitura, estabelecida, a Urbis controla, como controla o taxista. Demorou um tempo para ela se adaptar, as motos têm agora uma vistoria, as caixas são verdes, a maioria delas, a não ser a empresa que tem uma identificação visual, mas a maioria é verde com aquela numeração. Isso facilitou, inclusive, para o próprio sindicato, para eles se organizarem e a prefeitura também ter um controle de quem está trabalhando. Depois vem uma lei federal, deixando a placa vermelha e outros itens que vieram a somar com a lei municipal. Fizemos a primeira lei municipal da devolução de remédio vencido nas farmácias com o Conselho Regional da Farmácia. O CRF nos apoiou, nos deu toda a regra como devia fazer, porque em Brasília ainda não existe uma lei nacional que trata do descarte do remédio vencido, que é a famosa logística reversa, que nós temos com as garrafas PET, com as latinhas, e nós não tínhamos com remédio. Então, Curitiba passou a adotar, é uma lei que foi em caráter experimental, e hoje a lei de Curitiba, um ano que foi adotado na cidade de Curitiba, com dados técnicos que foram levantados, está sendo levado para Brasília para fazer agora, definir uma lei federal que é necessária para o país, porque não se pode jogar remédio em um vaso sanitário, e muito menos colocar o remédio, o medicamento, no lixo que não é lixo. Então, isso foi interessante também. Fizemos a lei do teste do coraçãozinho para as crianças cardioplatas, que depois virou uma lei estadual pelo deputado Ney Leprevô, atual candidata prefeita da nossa chapa, e mais recentemente, dentre as 14, 15 leis aqui, tem uma lei muito legal, que foi construída a várias mãos, e principalmente pela instituição Reviver Down, que são mães com crianças, mãe de crianças com Down, e onde tem uma estrutura no HC, um ambulatório, que faz o teste do cariótico. O teste do cariótico é um teste que é feito com a criança recém-nascida, que vai dar o diagnóstico, se ela tem o Down ou não, o grau que é, se os pais podem ter outro filho com Down ou não, quer dizer, é um teste super importante, que custa aí, no particular, 700, 800 reais. O HC, através do SUS, pode fazer e está fazendo. Nós conseguimos colocar a obrigatoriedade que nasceu em qualquer maternidade da cidade de Curitiba, passa a ter um diagnóstico, primeiro um diagnóstico tem que ser feito preliminar, existe uma indicação quando a criança é recém-nascida, que seriam os sinais cardinais da criança, são 11 sinais, que pode ser na orelha, pode ser no queixo, que identifica a possibilidade de ser Down. A partir disso, essa criança tem o direito de, através da unidade de saúde, comparecer na unidade de saúde e fazer o teste no hospital de clínicas do estado do Paraná. Então, são ações como essa, que eu quis dizer, que você, eu acho que o grande trabalho que um legislador pode fazer é linkar a sociedade civil, pode ser uma pessoa, ou pode ser uma organização, ou pode ser um conselho, fazer com que essa estrutura ou essa pessoa dê uma ideia, uma sugestão, construa essa sugestão junto, porque não adianta você fazer um teste do cariótipo sem se construir com a prefeitura. Se a Secretaria Municipal de Saúde não disser que dá para fazer, a gente vai fazer uma lei que provavelmente o prefeito vai ter que vetar. Então, tem que se construir, nós temos comissões na Câmara, a Comissão de Legislação é a primeira, depois tem tantas outras, as Finanças, tem a Comissão de Saúde, tem a Comissão de Urbanismo e Tecnologia, que são comissões importantes, Comissão de Educação. Cada tema desse pode ser e deve ser discutido com os vereadores da comissão, aproveitar a comissão para fazer uma audiência pública, trazendo essas pessoas interessadas e construir a parte de legislação, eu digo como vereador. É evidente que muita lei vem como mensagem do prefeito. Então, eu quis dar um exemplo aqui de algumas, tem escada pressurizada aqui na área de construção civil, que a gente fez também, tornamos viável que as construções de Curitiba pudessem usar as escadas pressurizadas, com pressão de ar, em vez de usar as câmeras enclausuradas. Fizemos, participamos junto com alguns outros vereadores do resíduo da construção civil, que ainda precisa avançar. Existe uma licitação nova para sair na cidade de Curitiba, para tratar o lixo adequadamente de Curitiba e região metropolitana. Se sabe que hoje a grande maioria de quem já pôde ir lá no aterro da Estre, que é um aterro melhor do que a Caximba, mas não deixa de ser lá depositado, inclusive pela região metropolitana. Curitiba, hoje, se chegar a 20% é muito de reciclagem. Você vê lá uma quantidade enorme de resíduos, que acho que tem que ser revisto. Existe um projeto já definido, e acho que esse ano deve sair uma nova licitação do novo sistema de coleta de lixo na cidade de Curitiba. Tem que ter usina de tratamento. E essa é a nova proposta. Então, Braille, no táxi, no ônibus, são vários projetos que a gente conseguiu fazer com que acontecesse como legislação. E o teu relacionamento com o executivo? Você teve o Cássio Tano Guch, depois o Beto Richa, o Luciano Dutti e agora o Gustavo Frutti. Sempre teve um acesso bom? Sempre, sempre a gente teve uma condição boa de trabalho. Eu vejo assim que a prefeitura de Curitiba tem excelentes técnicos. É evidente que tem uma gestão política, tem brigas políticas no meio. Infelizmente, hoje nós temos uma condição nada favorável do governo do estado com a prefeitura. Isso é muito ruim. Acredito que passasse a eleição, cada eleição que você passa, vira a página e tem que tratar da população. Afinal de contas, quem paga o imposto não é só o curitibano ou o paranaense, são os dois. Então, existe essa discussão que sempre tem na capital, principalmente, quando passa por uma oposição. Mas eu sempre tive um ótimo relacionamento com a administração como um todo. Como eu disse, a administração não é só o secretário e o prefeito. Ela faz parte. dar o rumo para onde tem que ir. Mas a estrutura de funcionários da prefeitura, os titulares, os concursados, sempre foi muito boa. A cidade está renovando. Aquela geração do Jaime Lerner está se aposentando. Estão vindo outros. Mas a gente reclama muito da cidade de Curitiba. E tem que reclamar, porque o curitibano é crítico. Mas a gente vive em uma cidade ainda acima de todas as outras cidades do Brasil, em vários quesitos. Mas, evidentemente, nós temos as dificuldades de áreas irregulares. Uma cidade cortada por muito rio. E alguns rios foram fechados na década de 30, 40, 50. Rio Ivo, Rio Belém. Com essa poluição do rio, que ainda é uma situação difícil de resolver. Que tem que, de alguma maneira, dar uma solução. Mas nós vivemos, acho que, o pior problema de todos. Que daí é o problema do Brasil. É a segurança pública. Hoje, agora há pouco, houve um assassinato na Santa Quité. Um rapaz que estava entregando material de propaganda. Não sei se o crime foi eleitoral, que foram alguns tiros. Então, todo dia, acho que você, qualquer um que está aqui escutando. E no WhatsApp, hoje, tem a ferramenta do WhatsApp com os conselhos de segurança. Que acaba a gente se envolvendo. Não só como morador, que eu sou daqui do... Hoje eu moro aqui no São Brás, Santa Fe Cidade. Mas de outros conselhos que eu participo como vereador. É toda a hora assalto. Assalto. O roubo de carro. E é uma situação gravíssima. E aí, eu acho que é um assunto que tem que ser amplamente discutido. Não é só a falta de policial. Eu acho que tem essa situação. Tem falta de viatura, sim. É verdade. O sistema como está de manutenção das viaturas é errado. Porque uma viatura policial, ela baixa muito por N motivos. Do uso, do próprio confronto que tem. E essa viatura fica muito tempo parada. E o sistema que o governo do estado colocou não está funcionando. E aí, eu defendo muito, desde que seja feito num critério correto, a locação de veículo. Porque tem a reposição rápida, desde que seja num preço compatível. Agora, parece que o governo está alugando para Curitiba 200 viaturas. Já saiu, inclusive, na matéria. Então, essa questão de segurança pública não é só a questão de policial, que é fundamental. Mas é, eu acho, a legislação nossa. O solta, o impune. É o roubo do celular que não tem impune. É o menor de idade. Aí, uma discussão da maioridade. Que passou no Congresso Nacional lá. E na votação, os nossos senadores daqui, salvo Álvaro Dias, os outros dois. Votaram contra o trâmite na comissão. Não sei se você acompanhou isso. Foi uma discussão muito grande, mas pouca gente da população soube. Era o momento de rever a questão da menoridade. E outra, a forma que estava a lei, ela imputava ao Ministério Público ainda uma avaliação. Não era direto, dependendo do crime. E não deixaram ir para o Congresso, porque os direitos humanos e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser revisto, porque o volume que nós temos hoje de assaltos e de criminalidade é uma loucura, gente. É uma guerra civil que a gente está vivendo. Eu acho que esse é o grande problema nosso das cidades e mortes por nada. Pessoas de bem. O Estatuto do Desarmamento não serviu para absolutamente nada, ao meu ver. Porque não tirou a arma do bandido. Tirou a arma do pessoal de bem. Tanto que estão revendo, é capaz de voltar o porte de arma, desde que seja com qualificação. Se eu não me engano, a pessoa que tem a condição de comprar uma arma, hoje ela pode comprar para deixar em casa. Já mudou essa questão na legislação. Mas são coisas que nós estamos vivendo. Não sei se vai adiantar também andar armado. Tem essa história. Vai virar um bang em bang. Mas hoje o marginal tem certeza da impunidade. mesmo só não tem quando ele aborda um policial. O que tem acontecido algumas vezes para azar deles e para a sorte da população que vai abordar. Então, eu acho que esse é... Eu vejo nas discussões políticas aí, o tratado da guarda municipal, que é uma ampliação, acho que é importante. E queria deixar só um comentário que eu vejo na discussão dos candidatos a prefeito sobre a questão da guarda. Sim, tem que manter a guarda aparelhada. E a guarda curitiba é aparelhada. Ela realmente tem uma estrutura. Os carros são alugados. Tem uma estrutura. A cidade, as cidades hoje, elas estão absorvendo segurança pública, que não tinha antes. Antes não tinha. Hoje a guarda custa. E ela faz segurança pública. Antes era só... Lembra que a guarda foi criada para cuidar dos espaços municipais. Escolas, tá? Hoje não. Hoje ela é chamada para tudo. Ela pode até multar carro. Que aqui em Curitiba ainda não pode. Mas já se regulamentou isso. A saúde pública virou municipal. Municipalizou tudo. O repasse do SUS vem, mas não cobre uma UPA da vida. Então, eu vejo na questão de segurança pública, capacitar, mas precisa fazer funcionar a tecnologia. As câmeras têm que se conversar. O CCO da prefeitura, o centro de operações que fica na URBIS, tem que ser implementado. Colocar gente mais lá. Tem que ter 24 horas de monitoramento. Porque já tem câmeras. As câmeras novas que foram colocadas, eu mesmo coloquei uma emenda na Praça Espanha, duas câmeras lá. Ela mexe 360 graus. Agora, se não tiver ninguém lá operando, ela vai ficar parada. Então, tem que ter gente operando. Eu vejo que o próximo prefeito tem que investir pesado em tecnologia para virar um Big Brother mesmo. Mas não adianta só filmar. Tem que estar lá, aquela pessoa sentada lá, monitorando várias câmeras, dentro da possibilidade e ação rápida. Ele vê lá o crime e... Porque aí eu acho que vai funcionar melhor. Hoje não está assim. Hoje, há muito tempo atrás, foi feita uma colcha de retalhos de câmeras em Curitiba. Tecnologias diferentes, não se falava. O prefeito atual, Gustavo Frutti, colocou no CCO da URBIS, já foi uma grande coisa. Colocou junto lá. Eu acredito que tem que ampliar isso e colocar mais câmeras interligadas e fazer com que essa interligação tenha profissionais lá. Às vezes não precisa nem ser guarda. Mas tem que ser profissionais lá que entendam, que possam sinalizar o que está acontecendo no momento e dizer que é o que é feito nas cidades e nos países que a gente conhece envolvidos. Você vê pouco policial na rua. Mas quando tem, ele chega na hora. Porque tem a... Hoje a tecnologia é brilhante. É um monitorado, né? Hoje é... E Uber? Uber foi uma discussão na Câmara, trazida de uma forma errada, eu acredito, porque Uber é uma discussão nacional. Ele não tem volta. A tecnologia é difícil de se monitorar. Ela tem que ser regulamentada. A regulamentação não é fácil. Mas foi trazida uma lei que não tratava do Uber. Ela tratava do taxista que fosse irregular, da van irregular, incluindo também o transporte irregular, que o Uber está dentro disso. A forma que foi trazida do projeto era proibindo o Uber em Curitiba. Como que se iria proibir isso? Quem queria ter a condição de uma fiscalização da forma... Estou falando da madrugada. Estou falando da madrugada. Não falei nem de dia. Os fiscais da Urbis. Aí o que aconteceu? Houve um movimento do taxista, que é correto, diga-se a passagem, porque ele sentiu o mercado. Vai ter que ter uma adaptação nisso. Eu acho que se o Uber vier regulamentando, tem que ter uma nova regulamentação do taxista, porque o taxista paga imposto, o taxista tem que pintar o carro de amarelo, o taxista tem que ter uma regulamentação como profissional. Então tem que olhar os dois lados. Não adianta eu sair lá e dizer, ah, a população, quase todo mundo está usando o Uber. Ah, esse é virador a favor do Uber. O outro é contra o táxi. Daí vira uma guerra. E é o que está. Porque acabou acontecendo. Agora não soube mais no dia a dia, mas tem acontecido muita confusão. Então, como em São Paulo houve também isso, e o prefeito resolveu intervir e iniciou uma regulamentação, nós entramos depois em toda essa confusão que deu, porque teve políticos que quiseram ganhar em cima disso, de um lado do táxi, do outro lado do Uber, infelizmente, porque é um processo eleitoral agora. Então eu sou a favor do Uber. Aquele lá não é. E não é assim. Eu acho que a grande maioria lá queria entender como poderia resolver. Ninguém quer simplesmente dizer que, ó, vamos fazer dessa maneira, vai dar certo. Mesmo porque nem o prefeito teria condição de resolver isso agora. A gente tem que fazer de uma forma que nós entramos com o processo de regulamentação, copiando o São Paulo, e agora vai ter que tramitar, escutando o Uber, escutando o taxista, fazer uma análise. E se for para o prefeito, o prefeito ainda vai ter que decidir lá se está de acordo. Mas realmente é uma coisa nova. O táxi não tinha isso, essa competição. E passou a ter no mundo inteiro. O problema é quando tem uma disputa política nisso. Você sabe como é que é. O político sempre pensa no voto. E pensa de quem ele vai ganhar mais. Eu vou optar por esse e por aqui. Da minha parte, desde o começo eu falei, e falei na tribuna, que era uma enganação. A lei não era para proibir o Uber. Não poderia ser, não é. Mas, naquele momento, a própria imprensa divulgou como lei do Uber. E não era. Na realidade, eles pegaram o autor da lei, quis fazer realmente uma motivação para os taxistas. E a lei ali, se fosse aprovada, não ia adiantar em nada. Porque não ia proibir e não ia acontecer nada. Porque, eu vejo assim, uma fiscalização num aplicativo desse é extremamente difícil. E você tem que ter fiscalização. É 24 horas. E hoje a prefeitura não tem isso. Nem pro taxista. Mal bem pro taxista. Então, eu acho que a gente tem que ir devagar. Olhar bem um projeto desse que tem uma amplitude grande. E tem uma polêmica gigantesca. É evidente que tem. Quantos profissionais de táxi estão há tantos anos e investiram um monte de dinheiro? Um prejuízo, apresenta. Então, você tem que analisar. Agora, da parte de mercado, veja, com a falta de emprego que tem, surge uma oportunidade de trabalho. Com o seu carro e um ganho para pagar as contas de casa e tudo mais. Então, é o conflito. É óbvio que tem esse conflito. E não é só em Curitiba. Então, como eu disse, tem que ser analisado e bem analisado para que, em consenso com a prefeitura, porque não adianta fazer uma lei contrária, totalmente contrária. Não que não adianta. Eu acho que dá para você entrar com um processo que a prefeitura não aceita. Você vai embater. Mas você tem que ter, pelo menos, um acordo de gestão. Porque quem vai gerir isso? Então, deixa a prefeitura de lado e deixa o pau comer. Não é assim. De qualquer maneira, o táxi tem uma regulamentação que está sendo seguida. E eu queria só para falar, não sei o tempo que a gente tem, mas falar também dos investimentos. A prefeitura e todas essas gestões que vieram por último, ela adotou um sistema interessante de emendas que os vereadores podem definir dentro da área de ação deles. E eu acho que isso foi muito bom em algumas áreas, na área de educação, principalmente a educação especial, que é uma área que eu tenho trabalhado bastante. A gente colocou emendas direcionadas. Isso tem sido cumprido pelos prefeitos dos últimos anos. Então, cada vereador tem um recurso que pode ser aplicado em obra ou não, um equipamento. Isso faz uma diferença muito grande na gestão, porque às vezes a gente tem uma percepção no local, a gente consegue fazer um olho diferente para aquela região. Eu vou dar um exemplo para você. Na região do Água Verde, eu imaginei, há alguns anos atrás, mas foi imaginação de passagem, todo dia no meu caminho ali, no cemitério Água Verde. Tudo escuro e calçada ruim. Eu pensei, será que vai fazer um projeto ou colocar uma emenda para iluminar em torno do cemitério? Aí pensei, vamos fazer uma pista de caminhada. No momento que eu falei isso, minha assessoria falou, Felipe, pista de caminhada é um cemitério? Quem vai caminhar lá? Eu falei, meu Deus, são mil e oitocentos e poucos metros sem interrupção, com certa segurança. Hoje o pessoal treina lá, né? Então o que aconteceu? A gente definiu com o prefeito, o prefeito topou e colocamos um valor alto de emenda para fazer a pista de caminhada, cortamos toda a calçada, fizemos asfalto com acessibilidade para a cadeirante e iluminação baixa. Aquilo lá se transformou em uma nova área, revitalizou, ocupou o espaço. Tinha muito marginal, totalmente inóspito e hoje está lá. Se for hoje à noite, lá deve ter muita gente caminhando e andando. Então dá para se fazer também, como gestor, como vereador, tem condição de se fazer algumas ações positivas. Porque a partir do momento que nós carimbamos no orçamento de 2016 a pista do Agua Verde, e isso mérito também à prefeitura, que cumpriu o prefeito, cumpriu a emenda à risca e fez aquela obra. Quer dizer, não que não fosse prioridade para a área, mas aquela ação política nossa, em conjunto com a comunidade, que foi em acordo com os moradores. A gente perguntou, abaixo assinado. Aí você faz uma ação cidadã, numa área que precisava daquele investimento. Tanto que agora, logo em seguida saiu no Boqueirão, fizeram, e a gente está prevendo para o ano que vem, se tudo der certo, para 2017, colocar no orçamento o entorno do cemitério municipal. Então, na área de infraestrutura, a gente percebe muito a dificuldade que tem. A prefeitura não vence, os recursos são escassos e é necessária uma gestão pública cada vez mais eficiente. Para encerrar, você está junto com o Ney Leprevô. Na sua opinião, o que você acha que o Ney Leprevô pode fazer de diferente para Curitiba? Eu vejo, o Ney é uma pessoa jovem, é uma disputa muito difícil, são três, quatro candidatos fortes. Ele está pondo a proposta dele, de trazer uma inovação, de enxugar a máquina pública, de diminuir o tamanho, fazer uma gestão eficiente. Para isso, precisa pôr gente que conheça o assunto, não só de secretário, mas no staff, de cima para baixo, você tem que nivelar com pessoas que entendam do assunto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no, que vocês sabem, no último governo da Dilma, o secretário de esporte, eu acho que ele nunca mexeu com esporte na vida, o ministro. E o que é? Indicação política. Foi o alto rebelo, né? Não, depois do alto rebelo. Mas enfim, foi, e assim tem sido em vários órgãos do Brasil. O Estado do Paraná, o governo do Estado também, indicação política, e assim tem sido em todas as gestões, quase todas. Eu vejo assim, que a Prefeitura tem que ter uma gestão eficiente e precisa das melhores cabeças das pessoas, tem disponibilidade de trabalhar pelo bem da cidade. A gente lembra muito do Jaime Lerner, dessa geração atrás, era outra época, não tinha lei de responsabilidade fiscal, mas se dava a condição de montar uma equipe boa. Naquela época teve ótimas pessoas, e assim teve também em outras gestões, não estou dizendo que foi tudo ruim. Mas eu acho que é fundamental isso, acho que o Ney tem essa proposta, a eleição já é domingo que vem, tem chance sim de ir para o segundo turno, e daí numa campanha de segundo turno é um contra o outro, com o tempo igual e uma exposição maior. Eu vejo como muito importante ter segundo turno na cidade de Curitiba, e vai ter, pelo que está indicando e pelo que a gente vê no dia a dia. O Ney tem tido uma ótima resposta onde eu tenho ido, gosto do trabalho dele, tem uma identidade com Curitiba muito forte, é jovem ainda, e tem já uma trajetória bacana na cidade. Então a gente tem que esperar agora, eu também estou nessa loucura, vou sair daqui e vou adiante, de realmente visitar as pessoas que a gente conhece e fazer com que se mobilizem, porque a eleição só se ganha no dia 2, a disputa de vereador é 50% maior do número de candidatos da outra. Fato muito inspirado por pessoas que querem, eu acho que fazer o bem, eu espero que sim, dá para sentir isso. Tomara que a Câmara tenha ótimos representantes lá, melhorando, a gente tem que melhorar sim, sempre pensar melhor. Na Câmara para ter condição de trabalho melhor, porque a exposição negativa que a gente tem, exemplo do recém-vereador aí que acabou causando novamente problema, de imagem, ela reflete em todos. Você não separa o Felipe do João em todos. Então essas posturas erradas dos nossos políticos, visto o Congresso Nacional na votação do impeachment, uma verdadeira gozação é que faz com que a gente perceba o desinteresse total da população. Então a gente pede que tenham esse interesse, que votem quem conheçam, que se disponham aí para a votação se inconscientes e depois cobrar mesmo do seu candidato. Não esquecer na semana seguinte quem você votou. Eu acho que isso é fundamental. E aí nós vamos passar alguns anos aí ainda para melhorar, mas eu vejo que é um novo momento do Brasil. A corrupção é um câncer, a corrupção do país amostra para nós, sinceramente, eu não sei da tua parte. Eu não imaginava que era tanto. É uma coisa astronômica. Vai piorar mais ainda a tendência. Eu digo os valores que foram apresentados agora. E vai piorar mais, vai aparecer mais. Então a gente tem que dar força para a turma que está fazendo essas ações. Hoje a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal está conceituada. Assim como nós temos instituições como o Exército Brasileiro e tantas outras. E a instituição, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, elas estão extremamente mal vistas. É importante que as pessoas notem isso, que os políticos notem isso, que tem que se fazer algo diferente. Não existe mais uma imprensa só. Existe isso aqui. Existe um programa como o teu, existe o WhatsApp, existe o Facebook. E hoje, visto o que aconteceu recentemente com um dos candidatos a prefeito, falou, pagou. Falou errado, esqueça. Não volta. Consertar atitudes erradas, não volta. Hoje não precisa mais de um jornal da cidade ou de uma televisão. Tem um monopólio, né? Aliás, tem ainda, mas está acabando, né? É, veja. Acho que hoje democracizou a informação. Esqueça, nós estamos vivendo em outro mundo. Quem que não tem um celular? Quem que não tem hoje um contato com a rede? Então, isso é o fator de mudança. Porque tudo que aconteceu no país aí tem o fato também da rede social. Sim. A mobilização. Então, acho que estamos no caminho certo. E parabéns pelo teu trabalho aí, por dar espaço. Pode pedir o voto aí, então. Pera, 55, 500 está aqui, ó. É esse aqui, ó. Se puderem, quem vota em Curitiba, é uma corrente. E se tiverem seus candidatos, com certeza muitos que estão escutando tem. Escolham, ajudem. Façam disso uma corrente. E a gente espera domingo o resultado, de uma forma... O que a urna decidir, está decidido. A gente tem um trabalho, os novos que estão querendo mostrar o trabalho, que venham com força. E quem realmente trabalhou e fez o dever de casa, que mereça ser colocado num lugar. Se não merecer, é o povo que manda, a urna que manda. Obrigado. Valeu. Obrigado. Quarta-feira, 20 horas, debate entre os candidatos da prefeitura e Campo Magro. Estaremos lá. Até. Tchau. Tchau. Tchau.